Olá, boa noite. Começa agora o Boletim Jornal do Comércio desta terça-feira. O Polo Industrial de Manaus faturou nos primeiros sete meses deste ano R$ 43,87 bilhões. O resultado representa alta de 11,75% sobre igual período de 2012. Em julho, a indústria local alcançou faturamento recorde para o mês de R$ 6,59 bilhões. Os dados foram divulgados ontem pela SUFRAMA, a superintendência da Zona Franca de Manaus. O bom desempenho se deve ao incremento na produção e venda de tablets com mais de 1,3 milhão de unidades produzidas até julho e condicionadores de ar split. A produção de tablets ganha força no Polo Industrial apenas neste ano, após uma produção inexpressiva em 2012. A divisa do Amazonas com Roraima foi palco de uma manifestação pacífica no feriado de 7 de setembro organizada por produtores jurais do estado vizinho, que são contra o fechamento diário da BR-174 no trecho localizado na reserva indígena Waimiri-Atroari. O objetivo era de alertar para os prejuízos causados ao setor produtivo dos estados com o fechamento de 125 km da rodovia pelos indígenas nos horários de 18h30 às 5h30 da manhã. Segundo os produtores, o fechamento da rodovia, que vem ocorrendo desde 1977, tem causado prejuízos incalculáveis no transporte de produtos que chegam e saem de Roraima, além de encarecer os preços praticados no comércio e que são repassados ao consumidor final. De acordo com o coordenador do programa, a Emiri Atroari, Marcelo Cavalcante, um dos principais motivos que levou os indígenas a tomar tal medida é a morte. Em média, cerca de 70 animais silvestres são mortos mensalmente por atropelamento ao longo dos 125 km da rodovia pertencente à reserva. Favorecer os consumidores que utilizam serviços de estacionamentos privativos por mais de 3 horas com a cobrança fracionada da tarifa, este era o objetivo da Lei nº 1752, de 2013, de autoria do vereador Wilker Barreto, do PHS, que entrou em vigor ontem. No entanto, logo no primeiro dia de vigência, estabelecimentos comerciais de Manaus deram demonstrações de que a nova legislação poderá ter julgamento, melhor, justamente o efeito contrário, aumentando o valor pago aos estacionamentos privativos. O autor da proposta reconheceu que houve abuso nas primeiras 24 horas da lei, após denúncias com relação ao aumento do preço da hora paga pelos consumidores. O Wilker Barreto solicitou apoio da Comissão de Defesa do Consumidor, da Ouvidoria, da CEMEF, Secretaria Municipal de Finanças, do PROCON Municipal e da Delegacia do Consumidor para dar início à fiscalização do cumprimento da lei em Manaus. A Blitz começou na tarde desta terça-feira pelos estacionamentos privados no centro de Manaus. O líder do prefeito afirmou, porém, que neste primeiro momento a abordagem terá caráter educativo e não punitivo. Este foi o Boletim Jornal do Comércio desta terça-feira. Lembrando que você pode ver em primeira mão o destaque de amanhã às 9 horas no Jornal da Amazônia. Até lá! Oferecimento Jornal do Comércio O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. O jornal da Amazônia